Saudações meus amigos, alô vocês de todo o Brasil e fora do Brasil também, viu? Nós temos pessoas inscritas lá no Japão, Japão, temos também do North States, norte-americano, lá dos Estados Unidos, valeu meus amigos, vocês estão aí de longe, acompanhando os nossos vídeos, temos de Portugal, temos de Peru, lá da Argentina também, muito obrigado meus amigos, pelo carinho de todos vocês. Meus amigos, eu quero pedir perdão a vocês, porque infelizmente eu não estou dando conta de responder todos os comentários, estava lendo o comentário de um cara aí que eu não vou nem citar o nome, disse um monte de coisa, cobras e lagartos, vocês não respondem e tal, meu amigo, a pessoa não sabe a correria que a gente tem, não sabe a quantidade todos os dias de comentários que a gente tem que responder. E por falar nisso, tem pessoas que dizem aí, Aldo, manda o teu WhatsApp para me mandar algumas peças para você avaliar. Meus amigos, quem me conhece, sabe, tem inscritos aqui do canal que sabe, que pode até me ajudar aí nos comentários e dizer, confirmar aí o que eu estou dizendo. Eu respondo eles com 5, 6 dias, 4 dias, porque eu não dou conta de vencer tantos comentários também no WhatsApp, ok? Então peço perdão a vocês. Eu até que adicionei uma pessoa para estar respondendo, me ajudando aí nos comentários, porém, houve uma espécie de contratempo aí, porque o cara falou o ponto de vista dele relacionado a uma determinada peça. Aí eu já havia falado para outro cara que era assim assado. Aí ele disse, poxa, Aldo, você está se contradizendo e tal, mas na verdade não era eu, era o meu amigo que estava respondendo aí, me ajudando. Aí o meu amigo pediu pinico, caiu fora, pediu desculpa. Aldo, desculpe aí, estou caindo fora, desculpe pela polêmica aí. Não, parceiro, tudo bem. Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de cédulas. Sim, muitas pessoas pedem, Aldo, faz aí um vídeo de toda a tua coleção, tudo que tu tem aí. Meus amigos, se eu for fazer um vídeo de tudo que eu tenho aqui, moço, vai demorar um vídeo de o quê? De dois dias? De dois dias. Vídeo de dois dias, quem é que vai assistir? Ó, meus amigos, eu tenho só de moedas, eu acho que uns 15 quilos de moedas. É, mostrando de uma por uma, mostrando de uma por uma. Moço de Deus, aí não dá certo, não. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas cédulas, beleza? Vou mostrar pra vocês e, olha, eu estou querendo trocar algumas, viu? Não vendo moedas, não vendo cédulas, mas eu faço rolo, faço troca, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui o meu álbum. Este é um álbumzinho fajuto mesmo, mas eu estou esperando aqueles de argolas, viu? Pra mim poder estar inserindo estas folhas lindas aqui, com estas cédulas belíssimas. Aquele pedacinho de cartolina que eu fiz lá, o Coin Holder, estava ensinando pra vocês, eu, foi o que sobrou daqui, olha, o que sobrou deste fundo. Eu recortei as fatias, pra colocar aqui, pra apresentar um fundo bem bacana. Olha aí, dá um destaque, dá um contraste bem bacana, não é? Bom demais. Eu vou tirar a câmera aqui, pra mostrar pra vocês lá, olha. Olha, esta aqui, autografada. Foi lá do Sr. Barbosa, valeu Sr. Barbosa. Esta também é autografada, olha só. Linda demais. Esta não é autografada, mas é muito bonita. Olha aí, do Índio, bacana. Cinco cruzeiros, muito linda. Está aqui, do Getúlio Vargas, dez cruzeiros. Aqui, do Marechalzão, top. Vinte cruzeiros, linda demais. Olha aí, é Princesa Isabel, de cabelo curto. Aí, olha, viu? Bonita. Top, top, top. Cédula linda. Olha aí a outra estampa. Esta aqui é cinquenta cruzeiros. Esta aqui é a segunda estampa. Esta é a primeira, esta é a segunda. Aqui, cem cruzeiros. Muito top. É aqui, todas estão flor de estampa, viu, meus amigos? Olha esta outra, aqui com carimbo, de dez centavos. Ela era de cem cruzeiros e recebeu carimbo de dez centavos. Dom Pedro, primeiro. Duzentos cruzeiros. Primeira estampa. Olha esta outra que eu ganhei. Esta aqui eu ganhei de um inscrito, de um amigo aí. Muito obrigado, fiquei muito feliz por esta belíssima peça. Que são repetidas. Eu tenho várias aqui repetidas. Tenho flor de estampa repetidas. Repetida também. Isabel também repetida. Olha esta aqui. Aqui é aquelas que dizem que é folheada ouro. Dourada. Aqui é cem dólares. Está ao contrário. Está aí. Muito bonita. Se eu não me engano, foi lá do Carlos Neném. Valeu, Carlão. Linda, linda, linda. Brilha demais. Não sei por que ela ficou assim de ponta cabeça. Vai fazer o que, hein? Beleza. Segue adiante. Está aí. Esta aqui é muito bacana. Do Tiradentes. Cinco mil cruzeiros. Linda, linda. Estampa lindíssima. Esta aqui não tem dobra no meio. Porém, tem estas manchinhas de ferrugem. Manchas do tempo. Tenho esta aqui. De um real. Flor de estampa. Flor de estampa também. Aqui, do Duque. Muito bonita. Olha só. Esta do extinto Banco do Café. É uma cédula ação do Banco do Café. Ela é de cem mil réis. Muito linda. E grande. Ela é grande, viu? Muito top. Temos outra aqui. O Dom Pedro. Segundo. Este aqui é o Floriano. Florianosão Peixoto. É o Duque. Muito top. Aí, as costas. E estas aqui são de Israel. Minha coleção de Israel. Infelizmente, eu não tenho coragem de falar para vocês. Porque, como eu voltei a perder minha coleção de Israel. Voltei a perder. Eu não... Eu tenho vergonha de dizer. Como foi que eu voltei a perder? Oh, Aldo. É a coleção top. Todas as flores de estampa de Israel. Moço. São muitas. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E eu tenho vergonha de falar. Vergonha mesmo. Quem sabe outro dia eu conte o que aconteceu. O que aconteceu. Sem comentários. Só de ver, já fico triste demais. Tá aí. Olha. Estas aqui são réplicas, viu? Réplicas dos réis antigos. E tem réis aqui. Grande. Moço. E aqui, praticamente, são das dimensões do tamanho original do que era antes. Não é o mesmo papel. Mas é um papel da espessura semelhante. Beleza? Tá aí. Muito linda. Bem chique. Olha aí. Vou passar rápido para o vídeo não se estender muito. Tá aí. Olha só. Que pena. Tá outra aqui de Israel. Olha aí. As de réis. Réplicas de réis. Muito bonitas. Tá aí. É o fundo daqui. Vocês viram. Tá aí. Muito bonita. Esta aqui. Original. Vale um dinheirão. Nesse estado aqui, moço. Tá aí. Bacana. Acho bacana este colorido aí. Capricharam mesmo. É um colorido bem destacado mesmo. Vamos passar outra aqui. Mostrar para vocês. Olha este colorido aí. Olha esse verde aqui. Que verde lindo. Mesmo sendo que é uma cópia. É bela mesmo. E bem destacada. E apreciável também. Muito apreciável. Beleza? Passar mais aqui. Aveixar o passo para o vídeo não se estender muito. Tá aí. Já já eu mostro para vocês o que é. Quais são as cédulas que eu estou querendo trocar. Viu? Aqui chega o fim. E esta aqui. Eu faço troca. Olha. Estou querendo trocar. Você tem moeda do coletinho aí? Saldo. Quer trocar na moeda do coletinho? Não, meu amigo. Eu volto aí. Viu? Se preocupe não. Porque o que faz o anzol é a volta. Beleza? Então não se preocupe. Está aí. Olha. É lindíssima. Esta aqui. É de coleção da família aí. Do real. Que eu vou fazer um vídeo. Por isso eu não gastei ainda. Simbora. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Viu? Como está perfeita. Excelente estado. Impecável peça. Vou tirar aqui. Para aí. Veja só. Belíssima peça. Belíssima. Eu pego com todo carinho aqui. Vê os cantos agudos. Não tem cantos arrematados. Os cantos bem agudos. Belíssima peça. Não tem dobra no meio. Pode ter dobra bancária. Mas dobra mesmo prensada não tem. Olha aí. Lindíssima. Lindíssima. Vou virar aqui para vocês verem. Está aí. Olha só. Espera aí. Olha aí. Linda, 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 linda. Peça espetacular. Para colecionadores exigentes. Exigentes, viu? Para ver uma peça desta aqui. É muito difícil. Tem colecionadorizão aí. Top das galáxias que tem. Peças lindas como esta aqui. São colecionadores exigentes. Que não querem MBC em sua coleção. E esta aqui. Eu não diria que está flor de estampa. Seria soberba flor de estampa. Esta é conservação intermediária. Está lindíssima demais. Muito linda. Não tem um amassado. Não tem furo. Não tem rasgo. Não tem mancha. Top, hein? Beleza. Você que tem peça interessante aí. Tem do coletinho. Tem do coletão. Aquele de mil. A gente pode fazer rolo, viu? E a outra seria aquela lá. Que eu mostrei para vocês. Aquela lá do extinto banco do café. De cem mil réis. Está aqui. Esta belíssima peça. Para colecionadores exigentes também. Pois está aí, meus amigos. As cédulas que eu estou fazendo o negócio. Se vocês tiverem umas peças interessantes, ok? Ok, meus amigos. Está aí as peças. Mostrei meu álbum para vocês. Mostrei as peças que tem disponibilidade aí para troca. Ok? Valeu. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Terem acompanhado o nosso vídeo até aqui. Forte abraço no coração. Valeu, campeão. Aldo Santos ficando por aqui. Tchau, meus irmãos. Tchau, meus irmãos.